Vamos falar agora da reforma administrativa que já está sendo discutida na Assembleia Legislativa proposta pelo governo do Estado. Ontem aconteceu na Assembleia a primeira audiência pública para debater essa proposta de reforma administrativa. Mudanças na forma de administrar o Estado. O governador Carlos Mozes quer com isso economizar 125 milhões de reais por ano. Serão três dias de audiências lá na Assembleia Legislativa. Já já o Cláudio Prisco está chegando para comentar, mas antes a gente vê detalhes na reportagem de Ana Vassa. O governo do Estado foi representado pelo secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que recebeu perguntas dos deputados e de entidades representativas de cada setor. Entre os pontos mais criticados da proposta de reforma está a extinção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O turismo terá suas macrofunções exercidas pela Santur, que será vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O grande potencial de crescimento da Santur não pode ficar vinculada a outra secretaria. A gente acredita que pela importância que tem o turismo, a Secretaria de Desenvolvimento deve ficar para o desenvolvimento. E a Santur, com a política de turismo, vinculada direto ao gabinete do governador do Estado. Na cultura, pasta que será administrada pela Fundação Catarinense de Cultura e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, a preocupação é com os fundos de financiamento. A cultura, ela perde o financiamento na medida em que nós não temos mais um fundo como existia o fundo cultural, mesmo que este fundo precisa de reorganização, mas tinha um fundo, tinha um financiamento. Agora remete à Fonte 100. A Fonte 100 é o Caixa Geral do Estado, que tem déficit mensal. Então, nós defendemos a criação de um outro fundo de incentivo à cultura e que o governo tenha 90 dias para regulamentar a formatação deste fundo. Na educação, possíveis alterações nas gerências regionais da pasta. Pelo visto, o governador quer discutir isso tudo através, ou organizar, melhor dizendo, através de decretos. E decreto, nós sabemos que é uma forma monocrática de organizar a administração. O Esporte ficará aos cuidados da Fesporte, que também será vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme o cronograma, a expectativa é que a proposta da reforma administrativa seja votada até o dia 23 de maio, já que o projeto tramita em regime de urgência. Pois é, Cláudio Prisco. Só que os deputados ficaram com algumas dúvidas. Mais de 120, para falar bem precisamente. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Antes de mais nada, um registro. Prestigiadíssima a audiência pública. A primeira, a segunda, logo mais, à uma e meia. E a terceira, amanhã, à tarde, também. Prestigiadíssima de lideranças empresariais, comunitárias, mais prestigiadíssima também pelos próprios parlamentares, que estão de aplausos. Dos 40, 35 marcaram presença num determinado momento. Ou seja, casa cheia e dedicando prioridade à reforma administrativa. Aliás, hoje, dia 24. A votação em plenário será no dia 23. Portanto, contagem regressiva de um mês para a votação. O que se observa, pelas manifestações externas, pelas observações dos parlamentares, pelas explicações dos representantes do governo, é que alguns pontos merecerão mudanças por parte do Legislativo. E é do jogo. O Legislativo, como o nome diz, é para legislar. Não é simplesmente para cacifar prato feito que vem do Executivo, seja aqui na Assembleia, Câmara, Senado, Congresso ou em qualquer outro parlamento. É do jogo. O ponto mais, eu diria, polêmico de ontem, Fernando, é a questão relacionada, já falamos aqui, da extinção da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura. Porque, na avaliação de empresários que representam esses setores, a Secretaria é importante. E, na proposta do governo, esporte e cultura iriam para o desenvolvimento social e turismo e desenvolvimento econômico. Então, se for para extinguir a Secretaria, é bem provável que os três setores sejam colocados numa mesma Secretaria, que seria desenvolvimento econômico. Agora, a deputada Carminati, de maneira pertinente, colocou a preocupação com relação ao fim do fundo. Esse fundo teve uma atuação muito promíscua, contaminada ao longo dos últimos anos. Evidentemente que não é sobre esse fundo que a parlamentar petista se refere, mas sobre um outro fundo que possa dar destaque às atividades culturais. Hoje, muita discussão nessa questão da infraestrutura. Extinção do DETER e DINFRA. DINFRA que sucedeu o DR do passado. Para a malha viária, para as obras de infraestrutura, talvez não seja uma boa. Também isso deve merecer hoje muita discussão, meu caro Fernando. A audiência é pública, você também pode participar. Hoje, eu vou dar uma passada também. Hoje é no plenarinho, viu? Não é no plenário. Hoje discute saúde, infraestrutura, agricultura, segurança pública. Olha só a importância dessa discussão de hoje à tarde. Hoje não é no plenarinho, não. No auditório, o Antonieta de Barros. Não é no plenário, né? É, é no auditório que é mais ampliado ainda, né? É verdade, é verdade. Eu chamo de plenarinho, mas na verdade é no auditório. É porque o plenarinho é um outro plenário menor, como diz o nome. E na quinta-feira vão ser discutidos, então, os assuntos. Casa Civil, Administração, Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, criação da Controladoria-Geral do Estado.